Esse barulho só pode ser o carro que deve só, correndo, aqui Já vê que a gente está vindo a milhão? Ó, acho que ele foi para o olho de baixo A cervejinha, cervejinha Tchau Não. Não, nem sei se eu vou viver. É? É que eu vou levar o menor. É bastante. Eu acho que se fosse pra nós dois, isso aqui já tá bom. Não, eu vou tomar um negócio aqui. Tem um wheat. Tem que rolar. Ai, mano. Viva wheat pra comer além de carne. Só carne mesmo? Não, não tem carne, né? Tem carne e lingui só lá, acho que tem. Já menos. Não sabe quem é. É um tubinho, sabe? Não, eu vou lançar. Não, eu vou lançar. É você. Vocês também sabem. Não sei. Não sei. Quer pegar mais uma pizza? Não. Lá tem um reprisco. Lá não tem um reprisco, mano? Tem o que? Tem. Tem sal? Nossa, tem salzinha. Tem salzinha. Esse chiclete aqui é o melhor chiclete que existe na terra. Esse aqui é. Esse aqui é realmente, cara. Não, não. Esse aqui é o de melançaba. Esse aqui é normal. Esse aqui é normal. Vai ser o melhor. Esse aqui é ele mesmo. É esse mesmo, então. É esse mesmo, filho. Não, viado. Um só, cara. A garganta fica como? Eu tenho lente no dente, então o meu não estraga os seus. Olha esse daqui, ó. Parece que é... Parece que é radioativo. Esse aqui é o de melançaba. Oi, o... No dia lá... Tem que gravar, masco. Hã? Tem que gravar? Tem amendoim. É amendoim japonês. No dia lá o Fidel fez a maior cara. Eu falei, tá bom? Masca fez um churrasco ruim, mano. Era o próprio dele, mano. É o churrasco que ele fez aquele... Duvido, filho. O churrasco comeu ruim. Quem fez aquele limão, o bagulho? Masca, mano. O que é isso, mano? 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 Aí, masca. Agora eu vou tomar uma cervezinha. Ixi, aqui, ó. A loli popada aqui, ó. A loli popada. Vai só pegar um desse lá. Deixar ela em casa lá. Aqui, ó. O sal aqui, caralho. Ainda é esse tipo? É uma fase errada. Acho que já tá ficando aglomerado. Já tá ficando meio aglomerado aqui. É uma fase errada, hein? Não é... Não é igual isso, não. É um metro de distância. É um metro. É um metro. Mano, quer saber? Geral aqui, quer saber a real do coronavírus mesmo? Não. Todo mundo vai pegar essa porra. Ó, olha todo mundo comprando cerveja. Ninguém tá nem aí. O brasileiro não tá nem aí pra nada, mano. Ninguém tá nem aí pra nada, mano. Nós tá comprando cerveja, fazendo churrasco. É o que tem, né? É cerveja. Esse aí é bala. Esse é o bala. Esse é o bala. Esse é o bala. Esse é o bala. Morrer feliz, pelo menos. É, mano. O brasileiro... Ah, vou correr de barriga cheia e alcoolizado. Tá bom. Tá bom. Ó, baseadinho. Uhuh. Tem dry. Tá vendendo, mas... É, mano. O Jack perguntou. Aí eu fiz o... A ponte, né? Eu não falo, mano. Mas aquele... Mas aqueles... Já foi. Ah... Não, acho que o que ele tem é aquela porra, né? É. É. É uma... É uma... Uma rachichada. Uma massa, né? Deixa eu ver melhorar isso daí. Já abri mais duas. Caramba, encheu do nada o mercado. Hã? Encheu do nada o mercado. O mercado tá cheio do nada. O mercado tá cheio do nada. É um sorvete. Esse negócio tá bem. Vai, vai. Vai, vai. Esse sorvete bom é aquele... Ralandas. Rasindas. 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 É... Abre o outro muito. Parabéns do sorvete. Iiii. Seu cartão. Seu cartão. Seu cartão. Que passar. Que passar. Que passar. Que passar. Bora algum famoso aqui, mano. Essas regiões aqui. Por essas bandas aqui. Prefeito de cotia flopado. Ah, prefeito de cotia flopado, mano. Eu tenho mais dinheiro que o prefeito de cotia, cara. Cotia flopou. Cotia flopou. Chicletar. Vou comer tanto chiclete. Quando eu peidar vai pagar uma bolinha. Não, não. Quando eu peidar vai pagar uma bolinha. Vai comprar leite do nada, mano. É a boca, cara. É a boca, cara. Opa, leite puxa o rabinho. Leite puxada. Fio, mano. Ixi, mano. Saiu, saiu. Saiu, saiu. Saiu, saiu. 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 Você tá ficando louco, mascarinha. Oi? Se eu sou polícia, amigo. Você toma uns colacho, mascarinha. Por quê? Olha pra que se viram, mano. É preto. Meu Deus do céu. Entra aí, entra aí pra ver se dá pra ver. Não dá pra ver nada dentro, cara. Entra aí. Vem que é nossa senhora, viu? Olha lá, porque os ricos podem. Olha lá, tudo preto, caralho. Tudo preto lá. Por que eu não posso também? Melhor levar na mão. Nossa. Olha a cota ali. Eu não sei. Vamos misturar. Rascadinha, fazia do jeito. Ele já estourou várias logo. Nossa, faz da outra. Ponto, ponto. Mano tá cortando aí, é... Coentro pra jogar na... Exato. Coentro pra jogar na carne aí. Mano tá escrevendo o hit ali, tá? Tô. Não sei, já tá. Posso estar na frente no YouTube. Tá caindo assim com outro G, mano. Ah, esse cara é curtinho, né? Bicho, bate demais. Esse beat também. É duro? Tem razão pra ver. Deixa eu fazer pra eu... Pra eu fazer. Esse beat é de selo, não é? Não, mano. Tá fazendo espada. Sério? Parece que é de selo. Tá foda. Cê é louca? Tá podre, eu vou jogar no fone. Você está ligado, sem pegar a mágica. Agora a gente quer até me ligar, sem pegar a mágica. A gente, até que você é um pouco inteligente. Achei que é você, você vai be contente. A gente tem banho aqui, mano. É banho aqui, mano. Não é banho aqui, mano. É banho aqui, mano. Pode chorar da gente. Pode chorar, né? vou gravar babai, mano escreveu ali, agora nós vamos para o outro lado mano já escreveu, agora vai eu preciso pegar um pilito, um pilito, ta aqui não ta não? ta lá na churrasqueira eu acho vocês gostou do verso do mano ali, ele mudou tudo, mano mudou o verso todo, porque vocês gostaram demais vixi, peritidão, para o que? pega o pilulito? E aí ar que tá choque e aí A gente tem brejado Tem tudo ali ainda Oi Tem que buscar na outra casa a lente Vou falar pra pegar lá As lentes na real Que voz que eu não vou usar? Porque tem umas lá que tá mutada Não, a minha voz é essa aí da guia Demorou Demorou papai Demorou Qual? Deixa eu ver Ah, deixa eu ver Fidel falou que isso aqui é boa, nem testei É bom É azedinho, tá ligado Qual que você quer? É melancia Será que é boa nem? É bom Ah, é risopor Risopor, foda Parece o Fini É, é Fini Pode ver papai Posso Aún nos dá Me eu não descendo Oh, oh. Oh, oh, oh. Ok, ok 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 Okay Ok Ok Deixa a salva, o que apaga? Deixa a salva, o que apaga?